E é contigo agora, Tati. Depois eu volto com as perguntas. Tá certo, vamos nessa. Já estão visualizando a minha tela? Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos. Ah, ok, ok, então vamos nessa. Ok, pra ser que eu estivesse sozinha aqui. Então, gente, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nessa noite com vocês. Eu tinha pensado, quando o João Júnior, até muito obrigada pelo convite, me convidou, eu tinha pensado em vários assuntos, várias coisas que a gente poderia estar falando nessa noite, mas me chamou a atenção, nas últimas duas semanas, a quantidade de pessoas que vêm falar comigo, falando, comentando nas redes sociais, que quer começar na área de teste, quer migrar pra área de testes, ver na área de testes um brilho, ver na área de testes uma oportunidade. Então, qual foi a minha ideia aqui? Eu pensei em várias coisas, mas depois, no final das contas, eu pensei, eu vou voltar lá no princípio, lá nos conceitos, lá na ideia da cultura da qualidade, pra justamente quem tá começando, quem tá olhando pra nossa área, se empolgar. E as pessoas me perguntam, nossa, Tati, você tá na área quase 20 anos, na área de testes, e você continua com essa mesma empolgação de estudar, de ler, de aprender, de trocar ideia com as pessoas, e é isso mesmo. Então, eu quero motivar nessa noite as pessoas, e mesmo quem tá na área, por algum motivo, tá desmotivado, não tá executando bem o que queria naquele momento e tal. Então, o nosso bate-papo hoje é pra mostrar isso aí, a nossa importância e as contribuições do teste na qualidade do software. Então, a gente vai ver como a gente é importante no resultado final, quando o produto é entregue lá na ponta. Então, vamos nessa. Mari, só um comentário. Eu tô só com o monitor, então, por favor, se tiver alguma pergunta, você pode me interromper e pode comentar, não tem problema nenhum. Então, vamos nessa. Meu nome é Tatiana Ribeiro, pra quem não me conhece, eu tenho 19 anos e meio na área de testes, esse ano eu completo 20 anos na área de testes, e eu fiz análise de sistemas na minha cidade, lá no interior do Rio Grande do Sul, lá em Pelotas, e logo em seguida eu fui pra Porto Alegre, onde eu tive uma primeira oportunidade de trabalho efetivo mesmo, que antes eu só tinha feito estágios em bancos. Foi trabalhar na fábrica de software da HP em Porto Alegre, e esse projeto era justamente não ter experiência. Olha só, eles precisavam de pessoas que não tivessem experiência, pensando que elas não estivessem só acomodadas, né, testando sempre de uma mesma forma. Então, eles queriam pessoas que não tivessem justamente essa experiência pra começar a treinar essas pessoas dentro da fábrica da HP. Então, foi bem bacana. Então, eu tenho 19 anos de teste de software, sempre contribuindo na melhoria e garantia da qualidade com destaque em sistemas financeiros. Essa empresa mesmo que eu estou, já estou há bastante tempo, e é da área bancária, é do sistema financeiro. Sou palestrante, digo que eu sou entusiasta, porque as pessoas que conversam comigo acabam, depois de um tempo, virando testadores, que o ex, né, então, eu sou entusiasta nessa área. E esse ano de 2021, eu fui convidada pra ser coautora de um livro, 21 Skills for Testers, onde foram selecionados testadores do mundo todo pra contar a sua trajetória e pra incentivar outras pessoas falando sobre soft skills que mais usa na área de testes. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho, então, contextualizando as pessoas que todo mundo já sabe o que é qualidade, nós que somos testadores há bastante tempo, né, o que é testar, o que é garantir a qualidade, o que é entregar um software de qualidade. Mas eu quero ler junto com vocês esse slide pra gente pensar, porque às vezes, mesmo a gente tendo tanto tempo de experiência, num projeto corrido, a gente acaba um pouco esquecendo o foco principal. Então, vamos ler juntos. O que é a qualidade de software que todo mundo fala? É o grau no qual um conjunto de características inerentes aos artefatos que estão sendo produzidos satisfazem aos requisitos do solicitante, tendo como resposta a combinação dos requisitos solicitados versus o grau de atendimento desses requisitos, atingindo a qualidade desejada. Então, observem que eu coloquei a frase satisfazem aos requisitos em negrito dentro do conceito de qualidade de software. Então, o que é testar? É um conjunto de ações como revisar, investigar, prevenir os defeitos, discutir e sugerir melhorias com o objetivo de averiguar a aderência das características e dos requisitos do produto. De novo, destacado em negrito. E o que é o sistema com qualidade? Já entreguei um sistema com qualidade. Um software que funciona corretamente, conforme os requisitos. Então, é aquele software, serviço ou solução, que atende a expectativa do usuário. Porque é muito frustrante para o usuário pagar o produto, encomendar uma coisa e quando receber, não era bem aquilo que ele queria. E isso tudo acontece justamente pela falta de entendimento. isso de todas as pessoas do time, inclusive de quem testa. Então, aqui eu cito a importância de entender os requisitos. A gente está testando, a gente está, independente da metodologia, a gente vai testar aquele produto e a gente vai dizer se está certo ou não. Vai usar as técnicas, vai fazer o que tem que fazer, vai automatizar, vai fazer tudo. Mas a gente não pode esquecer que o nosso foco está no requisito, porque lá é exatamente o que o usuário nos encomendou. é o que ele está esperando do produto. É através do requisito sendo executado é o que vai dizer se o nosso projeto realmente foi um projeto de sucesso, se teve qualidade ou não. Porque muitas vezes a gente, como testadores, a gente se mata para fazer o melhor teste possível, acredita que está ok, tudo que está ali no Easy Case a gente executou, a gente participou de todas as reuniões, e a gente efetou todos os tipos de teste. Mas quando chega em produção, a gente fica sabendo alguma coisa não era o que ele estava esperando. E aí volta como defeito. Então é um risco muito grande que a gente precisa sempre ter em mente, né, sempre cuidando para participar o quanto puder do requisito. Ler e entender. E isso significa, eu coloquei aqui, se aproximar cada vez mais do seu time. Porque muitas vezes nós, testadores, estamos lá ocupadíssimos com as nossas tarefas e esquecemos que a gente tem um time. E isso eu estou vendo até em timesagens. Então, está ali na reunião, está com o desenvolvedor, está envolvido e tal, mas daqui a pouco ele está isolado e as coisas continuam acontecendo. Porque a gente trabalha com uma engrenagem, uma hora vai passar pelo teste e depois vai ser entregue. Então, é a importância da gente estar sempre próximo de verdade das pessoas. E em times que ainda não são ágeis, se aproximar da área de negócio. Então, é ter um bom, um bom envolvimento, uma boa comunicação com as pessoas do seu time, mas com as pessoas fora do seu time. Então, essa é a importância de um requisito bem entendido no resultado da entrega do nosso trabalho. Então, as dicas que eu dou para quem está começando, principalmente para quem está começando, aqui é para toda a comunidade, mas principalmente para quem está começando ou pretende migrar para a área de testes, também faz parte da empresa. A empresa também tem que estar atenta a essas coisas, mas promover e garantir a participação do QA desde o início do projeto. Porque os times que já são ágeis, a gente já sabe que a gente tem que estar lá desde a kickoff, tem que estar lá desde o início. Mas e as empresas que não têm ainda? Então, muitas vezes o QA se sente desmotivado, porque ele está lá esperando e isso ainda acontece porque eu não imaginava, mas como eu vi pessoas me procurando e me contando nas redes sociais, ah, não, eu ainda espero o teste, eu elaboro o meu caso de teste e fico esperando o dia da execução dos testes, naquela apreensão, quando vai chegar na minha mão para realmente testar. Então, a empresa, mesmo que não tenha essa cultura da metodologia ágil, já tem que pensar em trazer essa pessoa mais perto. Então, quando o usuário libera o requisito já trazer a pessoa independente da metodologia, ah, mas aqui a gente não tem ainda. Sim, mas coitado testador está lá, né, louco para se envolver e às vezes não tem uma oportunidade. Então, a gente sempre tem que pensar na oportunidade de trazer ele o quanto antes para o início do projeto. E cabe a nós testadores sempre ter em mente identificar e reportar os erros e defeitos de forma padronizada, colaborativa e construtiva. Essa é uma experiência minha porque eu via as minhas tarefas, os meus defeitos iam para a mão do desenvolvedor e o desenvolvedor ah, tá, já sei o que é para arrumar e tal e voltava uma vez só. E eu percebi que colegas ao redor eles descreviam e eu via o erro que estava ocorrendo quando ia lá ele mandava de volta e não era resolvido. Aí comecei a perceber que a forma da escrita dificultava na correção. Então, cabe a gente pensar que a gente não está escrevendo para a gente uma identificação, um report, a gente está passando para outra pessoa. Então, esse entendimento facilita muito no nosso dia a dia. Outra coisa é garantir uma capacitação necessária necessária para que o QA exercer as suas atividades. O que eu quero dizer aqui? O que eu percebo nesses anos todos é que muitas vezes a empresa não consegue receber uma pessoa nova que está chegando para testar. Ela pode ter um conhecimento gigantesco, técnico inclusive, mas quando ela chega na empresa ela é colocada no lugar, ela é apresentada ao sistema e ela começa a testar. Tá, mas e a cultura da empresa? Eu preciso conhecer a cultura da empresa, eu preciso saber, tá, mas qual é o produto que vocês estão falando? Vocês vendem comida, vocês são um banco, qual é a cultura da empresa? Para entender o produto, como que a gente vai testar o produto e vai dizer se o produto está certo ou não, ou até sugerir melhorias, sugerir coisas novas se a gente mesmo não entender o produto? Então, a primeira coisa quando eu faço numa empresa ou a primeira coisa que eu faço quando um Q&A chega na minha empresa é contextualizar ele, porque às vezes ele está tão focado com um projeto, lá na minha empresa era assim, sim, ideias novas, inovação, trocar ideias, sim, precisa muito, mas a pessoa que está chegando, o Q&A que está chegando numa empresa nova precisa sentar e observar observar o produto, do que se trata aquele negócio e aí sim as chances de sucesso dele dentro da empresa e principalmente dentro do projeto vai ser bem maior. Então, como melhorar o nosso dia a dia? Então, chegou uma determinada fase da minha carreira que eu estava executando, executando, automatizando, fazendo, acontecendo e aí eu parei um pouquinho porque eu vi que estava mudando do cascata para o ágil. Só que não é assim uma mudança, por isso que, né, tem o cascagem, né, porque um time vai e o outro não vai, aquela coisa toda porque a gente está em transição, bem ou mal, estamos em transição. E o que aconteceu? Primeira coisa que eu fiz foi parar e entender. Quando eu vi que a coisa estava mudando, que não era mais cascata, o que eu pensei? Eu parei e comecei a meditar naquilo ali. Bom, então eu preciso ver o que que eu preciso melhorar, porque eu estou acostumada a executar, executar, trabalhar, trabalhar e produzir muito. Agora, não, o negócio está mudando. O que que eu preciso entender? Qual o meu papel? E aí, o que que eu comecei a fazer? Comecei a estudar, comecei a me preparar, comecei a conversar com pessoas, comecei a pensar como que é o meu comportamento dentro da empresa? de repente, meu comportamento é ótimo, é só, né, ficar executando quietinho, ele está ótimo, mas não, eu preciso, o que que eu posso colaborar com o colega que está chegando? Então, eu comecei a entender algumas coisas e comecei a disseminar a cultura nova dentro da empresa. Então, isso aí ajudou. E a forma de agir também, porque muitas vezes a gente tem um problema e por timidez ou por correria que a gente sabe que geralmente os projetos são apertados, tem prazos e muitas vezes a gente está ali enredado com alguma coisa enquanto a gente poderia trocar uma ideia com alguém e sair daquele problema. Então, a nossa forma de agir, às vezes, muito mais do que o técnico, é muito importante, porque a gente tem que saber falar, a gente tem que saber ser claro nas nossas dúvidas, nos nossos problemas, porque a gente vai questionar alguma coisa, até pra isso, ah, eu vou questionar, não, isso aí está errado, eu vou questionar ele. Até pra questionar, a gente precisa de argumentos e a gente tem que saber se posicionar. Então, a gente trabalha em empresas com culturas diferentes, com pessoas diferentes, então, cabe a nós nos posicionarmos. às vezes, a gente vê um problema sério e a gente quer, ah, pois é, olha lá o problema que está acontecendo, mas a gente não tenta levar uma solução. Olha, eu tive uma ideia, quem sabe, né? E aí, muda tudo, muda até o nosso próprio dia. E outra coisa, também, que eu acho bastante importante, é garantir o foco. Porque a gente está no dia a dia, a gente sabe que milhares de coisas acontecem durante o dia, mas a gente tem que ter em mente, eu não posso perder o foco. Não posso perder o foco. Nada que aconteça ao nosso redor pode nos abalar. A gente tem que, ah, eu tive um problema, eu estou com um impedimento aqui. Bom, quem é que pode destravar? Com quem que eu posso falar? E aí, tocar adiante e seguir a vida. Mas aí, o que que acontece? Falando na forma de agir, a gente pode pensar um pouquinho nas soft skills, porque se a gente souber se comunicar, saber ouvir, e saber como falar, a gente já tem um grande passo dado. E a mesma coisa é a colaboração. Se a gente souber desenvolver para muitas pessoas essa habilidade, não faz parte da vida dela, né? Mas é uma coisa que a gente pode adquirir, que a gente pode começar a ler, começar a pensar. porque de repente você vai lá e faz mil cursos, é ótimo, eu também faço. Mas de repente, na hora de sentar, de se posicionar numa reunião, ou com os colegas, ou fazer aquele projeto andar, ou mostrar a cultura da qualidade, mostrar por que que você tem que estar desde o início do projeto, por que que você tem que entender o requisito. Tá, mas ela não é só a testadora que vai testar lá. Não, por quê? Então, se você se mostrar colaborativo, isso é muito bom. Porque amanhã, depois, você precisa, essa pessoa vai colaborar com você também. Então, é nesse sentido. Então, quais são as contribuições dos testes na qualidade do software? Então, quando a gente tem, quando a gente, um software que é testado e bem testado, maior a qualidade do produto, do serviço e da solução que é entregue. Então, o teste colabora também tirando métricas e indicadores, porque através dos nossos testes, do resultado dos nossos testes, é que se consegue medir a qualidade do produto final. E menor o custo, por quê? Hoje, eu trabalho no setor da qualidade da minha empresa. Então, lá, eu vejo os defeitos chegando lá em produção, o que eu não tinha ideia do custo de um defeito daquele, de um custo de travar o internet banking da vida. Então, hoje, eu tenho essa visão do quanto custa e o quanto a gente poderia ter pego lá na área de teste em si, executando os nossos testes bem feitos. Então, a contribuição do teste, quando ele é bem feito, para garantir esse menor custo e garantir entregas mais eficientes. E com isso tudo, a gente ter uma melhor experiência do cliente. Então, o cliente vai voltar, o cliente vai solicitar mais demandas, por quê? Porque ele está satisfeito com a nossa entrega. isso independente se o time é pequeno, se a empresa é gigantesca. A cultura da qualidade tem que estar enraizada e nós, como keyways, como testadores, como analistas de testes, a gente tem que estar de olho, não só no nosso quadradinho, mas de olho no produto final. Teve uma época que eu testava, testava e ia, ai, Tati, deu tudo certo, subiu, produção foi um sucesso, mas muitas vezes dava erro, voltava lá para o suporte e a gente nem ficava sabendo. Então, chegou um dado momento que eu quis participar, eu queria saber, não, eu quero saber como é que foi aquele projeto, ah, não, a gente tem as reuniões, tá tudo ok, não, mas eu quero ver o resultado, porque isso faz parte do nosso trabalho e é muito bom a gente ver, perceber e saber que o nosso trabalho está sendo bem feito. Então, para isso tudo, a gente precisa estar conectado com o nosso time e conectado no trabalho e na empresa que a gente está. Então, essa é a minha mensagem de hoje, é saber o quão importante a área de teste que a gente trabalha, que é a nossa área, mas com um fundamento final, né, o objetivo final, que é garantir a qualidade do software como um todo. A cada projeto que a gente vai entregando, vai vendo o sucesso do nosso trabalho. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Mari. Nossa, eu ficaria aqui, mas a noite toda te ouvindo, porque realmente são coisas que vão muito de encontro. A minha realidade, as coisas que eu preciso melhorar e tal. Eu estou na área desde 2011, você já tem o dobro de... Eu vou fazer 10 anos agora em junho. de falar isso, né? Senão, isso revela a minha idade, então eu não gosto muito de falar, né? Eu vou dar um ask aqui para sair da apresentação, para a gente poder se ver e conversar. Eu estou no monitor só, então. E eu estou há 10 anos, só que quando eu comecei também, eu não tinha ninguém assim para me espelhar de fato. Eu fazia os testes muito pelo feeling, aí depois eu fui saber que aquilo tinha um nome, então eu fui descobrindo a área e hoje eu penso se naquela época tivesse uma Tati, uma Mari, uma Tainara, todas essas meninas à Esther que estão disseminando mesmo eventos como esse. Às vezes, muitas das vezes eu não tinha acesso por estar em cidade pequena, então eu vejo muito assim a importância da gente ter acesso a esse tipo de conhecimento, a sua palestra foi incrível, as pessoas estão colocando aqui no chat que show de palestra, parabéns pela palestra, tenho praticamente o mesmo tempo de criar que a Tatiana, olha aí, o pessoal lá que está falando. um um um